Em cada detalhe da industrialização desses produtos, colocamos arte, paixão e excelência. Tudo para que a hora do seu chimarrão seja um momento de partilha e prazer com os amigos e família. Erva Mate Shimango. Há 30 anos, uma grande paixão dos gaúchos. Hoje quem vem na feira aqui do produtor da agricultura familiar já chega sentindo aquele aroma especial. Um mocotó está sendo feito e vendido aqui hoje na feira do produtor. E eu estou conversando com o Edson Castilhos, que hoje é o autor do crime. Todo mundo vem prestigiando faz tempo, já chulhando, já que vem aí para fazer esse mocotó. E está bem, bastante esperado. Como é que está sendo feito, como é que está sendo feito. Preparo todo aqui na feira do produtor. A gente começou, na verdade, a preparar o mocotó já desde ontem. A gente já começa a cozinhar algumas, mondongo, pata, feijão, feijão branco. Já deixar ele já pré-cozido. Então hoje de manhã, a gente chegou aqui às 7 horas da manhã, a gente montou a nossa cozinha aqui. E então iniciamos a fervura dos ingredientes. Agora a gente já está chegando na parte que começa realmente a sair o aroma, que é a parte dos temperos e tal. E esse vaporzinho, esse cheirinho que você atrai bastante, né? As pessoas que cruzam aqui, estão fazendo, vêm comprar o seu pão, vêm comprar a sua chiminha ali. O cheirinho é muito especial e atrai também na hora da compra, né? Ah, com certeza. E o pessoal chega aqui, vêm aqui saber que cheirinho é esse, o que está saindo aí. O que está saindo? É, essa preparação é feita sempre com antecedência. Eu estou mostrando aí nas imagens para vocês. Está bem rechado aqui. É um mocotó mesmo, não é aquele de brincadeira. É um mocotó mesmo, né? É, realmente. É um mocotó tradicional. É, a gente não usa alguns ingredientes porque tem pessoas que às vezes não gostam, né? Que é no caso da tripa gorda e a coalheira a gente não usa. Mas nós usamos o mondongo, o feijão branco, né? E aí depois vai os complementos, vai o ovo, vai a azeitona, né? E o tempero, o importante, toda comida o importante é o tempero, né? O tempero não pode ser nem em excesso, nem em pouco. Tem que estar certinho. E hoje também fez um dia especial, né? Vemos quinta, sexta, quentes, até quase chegando aos 30 graus. E hoje aquele friozinho especial. Quem acordou hoje de manhã cedo, eu que me acordei 5 horas da manhã, fui tomar aquele banhozinho na lagoa ali, né? Na hora de me secar no vento que eu senti um friozinho. Aí já estavam 7 graus. Aí eu tive que puxar uma toalha para me secar. Hoje também foi especial, né? Fez um friozinho legal também. Ah, o dia hoje tá excelente, porque tem frio, não tem chuva, né? O tempo tá bom, agradável, né? A pessoa sai de casa, bota a mão um solzinho. E realmente, eu saí ontem de Porto Alegre, tava 29 graus. Cheguei aqui, já tava 10 graus. E essa é a temperatura ideal mesmo para o Mocotó, né? O Edson aqui mora em Porto Alegre. Tem a família, quase, tem bastante gente aqui em Tapes, né? Que mora aqui em Tapes. Como é que te convidou? Como é que foi para essa vinda? Sair lá de Porto Alegre, vir em Caralfrio aqui em Tapes e fazer o Mocotó aí para essa gente? É, já participei de outros eventos aqui, né? Eu, com a família, trabalho aqui no... Vem trazer seus produtos aqui, né? O Gerson, o Florencio, a Milênio, meu cunhado, o João. Então, a família tá aqui. Eu me prontifico a fazer. Eu faço parte de uma confraria do CTG Glauco Saraiva, em Porto Alegre, a qual eu sou capataz, e o Glauco Saraiva pertence ao Clube Geraldo Santana, que tem sede aqui em Tapes também, né? Então, a nossa confraria surgiu no Galpão fazendo isso, fazendo comida, campeira. A gente faz o Mocotó, nós fizemos a paeja campeira. Fizemos outros pratos também. A nossa confraria, ela trabalha nisso aí. É difundir a comida tradicional do Rio Grande do Sul. E o Mocotó é a principal, quase, né? Aqui os gaúchos não é só churrasco, chimarrão e churrasco, né? Também, claro, o Mocotó tá sempre aí no prato, na mesa das pessoas aqui do nosso Rio Grande do Sul. Com certeza. O churrasco, o Rio Grande do Sul é conhecido pelo churrasco. Mas a comida tradicional, do lado dos rincões do Rio Grande do Sul, das fazendas, do época, dos escravos, é esse. É o Mocotó, onde o fazendeiro carneava a carne e entregava os miúdos do boi para os trabalhadores, os escravos, fazerem a comida. E isso é o que sustentava no frio, né? O Mocotó é uma comida quente, é típica de inverno mesmo, né? Porque aquece, tem bastante sustância, né? Então, é a comida tradicional do Rio Grande. Para o pessoal, para os produtores, para pessoas que vêm aqui com frequência aqui na Feira do Produtor, tem ideia já de fazer outros pratos, não só do Mocotó, aqui e mais daqui adiante, aí nesse período até o final do ano? Sim, a gente já combinou com o Gerson, que é ex-presidente, ele, com a sua equipe aí, a gente se propôs a fazer, a gente faz a paeja também, é uma paeja campeira, a gente tem toda a estrutura para fazer isso. E eu já me plantifiquei, nós já fizemos outros, o Galeto também, tudo em prol da comunidade daqui do mercado público. E olha, a paeja, eu vou dizer para vocês, não porque eu sou dessa família aqui, não é puxar o braço para o meu assado, mas a paeja do Edson é especial, e nós vamos ficar chulhando aí, que venha logo fazer essa paeja aí, para mostrar aí um pouquinho para esse pessoal de TAPs aí. Com certeza, a gente está aí pronto, assim que o pessoal achar conveniente, nós vamos fazer a paeja também. Tá certo, nós vamos aguardar essa paeja aí também, e para quem quer levar o Mocotó, o Mocotó está sendo vendido aqui, só chegar a partir de umas 11h30, meio-dia, nós vamos ficar até, o pessoal que vai ficar até as duas horas de hoje, de sábado, vai ficar vendendo o Mocotó aqui, está sendo preparado, quem chegar aqui na Feira do Produtor vai sentir o aroma, já vai cruzar ali na rua, eu acredito que também você já sinta o cheirinho lá, vai entrar só para ver o que está sendo feito. 20 reais, um quilo, para quem vai levar 2 quilos, 35 reais, tem vasilha, se quiser trazer de casa, pode trazer, vai ter as medidas certinho aqui, mas tem vasilha suficiente aqui para todo mundo, vem, não deixe perder. E o cheirinho aqui, Edson, está gostoso, hein? Tá bom, então tá, muito obrigado, vamos curtir esse Mocotó então. Vamos lá, vamos curtir, não deixe aparecer aí, na Agricultura Familiar, aqui de TAPs. Mocotó, Mocotó. Mocotó, Mocotó.